Dá foto desse homem, por favor? Uma reportagem inédita que acaba de chegar. Ele é um comerciante e ele cometeu um delito. Realmente cometeu um delito. Ele pegou o volante bêbado, colocando a vida de pessoas em risco. Mas não se justifica o que a polícia, o que a justiça desse país fez com esse homem, por pior que fosse o crime cometido por ele. Nesse caso, ele tinha pego o carro bêbado. Vem pra mim, por favor. Ele morre 18 horas depois de ser colocado numa jaula a céu aberto. Dá imagem, por favor. Olha a imagem. Veja só, você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, o local onde esse homem foi trancado. Numa jaula onde presos são amontoados. Você imagina o calor que faz na região extrema do Nordeste do país, no Maranhão? E essas pessoas trancadas, 18 horas, foi o tempo que esse comerciante conseguiu resistir. Após isso, teve um mal súbito e morreu. Veja comigo a reportagem. Este foi o local onde Francisco Ednei Lima Silva, de 40 anos, passou 18 horas preso. O espaço é chamado de gaiolão. São celas ao ar livre, construídas nos pátios das delegacias para colocar os presos provisoriamente. O local não tem banheiro, teto e nem água encanada. Eles ficam expostos ao frio e calor. Francisco foi preso por dirigir embriagado e se envolver em um acidente com um motociclista. A vítima foi levada para o hospital. Não corre risco de morrer. Já Francisco foi levado para uma unidade de pronto atendimento. Em seguida, foi preso em flagrante e levado para a cela. A família disse que chegou a avisar os policiais de que ele sofria de hipertensão, mas nada teria sido feito para evitar a sua morte. Ainda segundo a família, Francisco teria se queixado de dor de cabeça e mal-estar. Moradores realizaram até uma manifestação na porta da delegacia de Barra do Corda, alegando que os policiais foram negligentes porque não teriam atendido o comerciante. Só que a polícia nega a acusação. Segundo o delegado, Francisco esteve o tempo todo acompanhado do seu advogado. Ele não ficou incomunicável justamente por esse acompanhamento do seu advogado e ainda chegou a ser retirado por volta das nove horas da noite. Isso é importante frisar. Às nove horas da noite ele foi retirado para conversar com a sua mãe e com o seu advogado pessoalmente e em particular. Não há nem qualquer pedido informal ou formal por parte do advogado nesse sentido. Até porque, aparentemente, ele não tinha nenhum problema. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Maranhão se posicionou sobre o assunto e disse que os gaiolões existem em várias delegacias do Maranhão e que é de conhecimento das autoridades. Ressaltou ainda que foram criados para ser um ambiente seguro para banho de sol de presos custodiados. A Defensoria Pública também publicou uma nota sobre as providências que serão tomadas a partir de agora. Já foram requisitadas informações detalhadas do acontecido e também levou ao conhecimento do Ministério Público que vai abrir requerimento. O delegado ressaltou ainda que na segunda-feira, dia 9, Francisco se sentiu mal e falou para o advogado que imediatamente chamou os policiais. Ele foi levado novamente para a UPA com pressão alta, não resistiu e acabou morrendo no hospital. O governo do Maranhão informou por meio de nota que está apurando as condições da morte de Francisco e que a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular realiza visitas a locais de privação de liberdade tanto no sistema penitenciário quanto aos centros de atendimento de medidas socioeducativas. Minha gente amiga, é claro que isso serve de exemplo para quem está pensando em cometer crime no Brasil que pense duas vezes. Porque se for preso vai viver num inferno muito semelhante a essa jaula. As prisões no Brasil são bem semelhantes a essa jaula. Mas isso não justifica nenhum tipo de crime. Claro que não. Você vê que a jaula na verdade é oficializada. Agora que se anunciam providências do governo, Defensoria Pública, Ministério Público e Justiça, a jaula é oficializada lá, ó Bate. Todo mundo sabe disso. Não vê quem não quer. Agora, tomar providências, agora porta arrombada, pô, a tranca é inútil, né Bate?